Nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas tem mais informações pra gente do tempo. A gente vai saber, inclusive, como fica o tempo aqui para Três Lagos no fim de semana, né? A gente já falou que é sexta-feira, será de tempo seco, umidade relativa do ar. E pro final de semana, Rodrigo Lucas, será que São Pedro vai ter dó da gente? Será que vai mandar uma chuvinha ou vai continuar assim? Bom dia pra você! Ô Jana, bom dia a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. É, se depender de São Pedro, ele não vai ter dó da gente não. Tempo muito seco aqui na região de Três Lagos, na região da Costa Leste. E olha, vou dizer pra você, sexta-feira, aquela sexta-feira típica do Três Lagoense, né? Uma sexta-feira de muito sol, de muito calor. Nesse momento, o sol dando as caras aqui em Três Lagos, o céu azulzinho, né? E a previsão é que continue assim, né? Durante toda a tarde e sem previsão de pancadas de chuvas pra esta sexta-feira. Nesse momento, nós temos mínima de 20, máxima de 33 graus. Fim de semana também seguirá assim. Fim de semana seco, com altas temperaturas aqui em Três Lagos. Nós teremos aí a previsão, segundo o clima a tempo pra este sábado, de 20, mínima de 20, máxima de 33 graus. Já o Domingão, segue também muito quente, né? Com mínima de 21 e a temperatura subindo um pouquinho mais, com máxima de 34 graus. Ou seja, então nós teremos aí mais um fim de semana típico do Três Lagoense. Um fim de semana de muito calor aqui na região. E aquilo que o Totó mesmo falou, né? Se hidratar, tomar muito líquido, né? Procurar os seus meios aí pra que você não possa ser acometido com essas doenças que estão vindo aí nesse tempo seco, principalmente doenças respiratórias, né? Tempo muito seco, complicada a situação, né? O Totó já se preveniu aí, trouxe o seu kit meia-idade, né? Mas é isso mesmo, tem que se prevenir pra que não possa ser acometido com essas doenças, principalmente essas respiratórias. Esse tempo muito seco, né? Irrita os olhos, deixa o lábio mais seco. Então é importante que você tome muita água, se hidrate mesmo, se cuide, tá bom? Então só pra gente frisar, Ana, nesse fim de semana, mais um fim de semana muito seco e de altas temperaturas aqui na cidade de Três Lagoas. Um tempo atípico, já que nós estamos vivenciando o inverno brasileiro. Volto com você ao estúdio.